O que é Gustavo da FF? O que é Gustavo da FF? Que coroa tá pronto! Ha ha ha! Vai! Ha 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 ha! Vai! Ha 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 ha! Vai! Ha 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 ha! Vai! Ela quer esse momento em fulminho Quer esse momento em fulminho Ou se ela quer dar vai batatinho Quer esse momento em fulminho Faz sorte um pé com duho Sabe o medalha de batas de fulidão Faz sorte um pé com duho Sabe o medalha de batas de fulidão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL